Encontrei um caramujo na vitrine lá de casa Percebi o seu recado Quando me vi no espelho, escutando o outro lado Encontrei um caramujo na vitrine lá de casa Percebi o seu recado Quando me vi no espelho, escutando o outro lado Rosa no mar, verde, saudade do mar, cheio Pouco do mar, encanto, reflete no mar o desejo Tem meu amor de astronauta, estrela do mar, revolto Rosa no mar, verde, saudade do mar, cheio Pouco do mar, encanto, reflete no mar o desejo Tem meu amor de astronauta, estrela do mar, revolto Encontrei um caramujo na vitrine lá de casa Percebi o seu recado Quando me vi no espelho, escutando o outro lado Encontrei um caramujo na vitrine lá de casa Percebi o seu recado Quando me vi no espelho, escutando o outro lado Rosa no mar, verde, saudade do mar, cheio Pouco do mar, encanto, reflete no mar o desejo Tem meu amor de astronauta, estrela do mar, revolto Rosa no mar, verde, saudade do mar, cheio Pouco do mar, encanto, reflete no mar, desejo Tem meu amor de astronauta, estrela do mar, revolto Rosa no mar, verde, saudade do mar, cheio Pouco do mar, encanto, reflete no mar o desejo Tem meu amor de astronauta, estrela do mar, revolto Rosa no mar, verde, saudade do mar, cheio O povo do mar, encanto, reflete no mar o desejo Tem meu amor de astronauta, estrela do mar, revolta Rosa no mar, verde, saudade do mar, cheio